Você se lembra do vereador de Rio Preto que propôs um projeto de lei para acabar com as festas open bar no município? Pois é, ele gosta de uma polêmica, viu? E o motivo agora é um novo projeto de lei que se aprovado pode fechar bares a partir das 11 horas da noite. Acompanhe. De acordo com o projeto de lei proposto pelo vereador, todos os locais onde haja venda de bebidas alcoólicas e não ofereçam nenhum tipo de alimento terão que fechar as portas a partir das 11 horas da noite, caso a lei municipal seja aprovada. Primeiramente, esse projeto preserva as vidas dos jovens, das famílias, a tranquilidade das famílias. E são bares que estão causando na cidade problemas de brigas, droga, barulho intenso na vizinhança. Então as famílias estão cansadas de sofrer com esse tipo de coisa. Ainda segundo ele, a adequação dos estabelecimentos comerciais seria uma solução para que o comerciante não tenha prejuízo com o cumprimento da lei. Devido a criminalidade, devido a assaltos, muitos bares já fecham cedo. Praticamente 90% fecha 9 horas, 8 horas. Só que existem alguns que estão às vezes sem alvará, funcionando de forma precária, e às vezes se tornam até ponto de tráfego, ponto de brigas, e são esses bares que têm que fechar suas portas. Opinião que diverge dos líderes do comércio. De acordo com eles, a aprovação da lei municipal vai causar um impacto negativo não só para a categoria, mas também para o município. Você tem que provocar, na realidade, o efeito virtuoso, que é favorecer esses pequenos bares a se reestabelecerem, a melhorarem o seu atendimento, a procurar fazer algo diferenciado. A questão da bebida alcoólica, dos bares na bebida alcoólica, é polêmico. Você tem a fiscalização para isso. Alcides é comerciante há mais de 20 anos. Ele conta que a crise enfrentada desde o início de 2015 fez com que ele demitisse cerca de 40 funcionários, devido a uma queda de 30% no movimento. E caso a lei municipal seja aprovada, muitas famílias irão sofrer com a falta de empregos. O comércio noturno depende muito da bebida após as 11 horas da noite. Em si, não só o comércio, como as famílias também, que dependem da família sustentar, a família em casa, a mãe sustentar os filhos, os pais que trabalham à noite. O apelo que a gente faz é que nós, os representantes da classe, sejam chamados para o debate. Que nós tenhamos uma mesa redonda, aberta, para chegarmos a um senso comum que seja bom para todo mundo e principalmente bom para a nossa sociedade. Obrigado.